Pessoal, mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência em adaptação curricular e o tema de hoje é potenciação. Eu coloquei aqui como habilidade do sexto ano, mas esse tema, esse conteúdo, é um conteúdo que a gente vai trabalhar com os alunos até lá no ensino médio. Às vezes no ensino médio tem algum aluno com algum tipo de deficiência, precisa estar fazendo uma adaptação curricular e precisa, a gente tem que ter registrado essas atividades, então é uma possibilidade de ter trabalhado nos outros anos do ensino fundamental, os anos finais, e também no ensino médio. Eu gosto de colocar na sala de aula, impresso na parede, essa imagem, porque é um meme e os alunos, os nossos alunos hoje, eles estão rodeados de memes, essa faz parte da cultura deles. E aqui é para a gente enfatizar o que a gente tanto briga com eles, para entender que uma potência ao quadrado, 3 ao quadrado, não é 3 vezes 2. Então é o expoente, indica para base, enfim. E aí como proposta de atividade, eu fiz, trabalhei com os alunos, de forma mais concreta e visual, o que é a potência ao quadrado, expoente 2. Então aqui dá para o aluno compreender de forma visual, o que é a potência ao quadrado, expoente 2. E também trabalhei com eles a potência de expoente 3, a potência ao cubo. Então eu levei impresso para eles os cubinhos, eles montaram e colaram aí, e escreveram, eles viram com uma forma bem concreta de como que é uma potência ao cubo. Eu espero que ajude vocês a ter um material aí para estar aplicando no dia a dia de vocês aí, como registro de atividades adaptadas. Se vocês gostaram do vídeo, das ideias, inscreva-se no canal e deixe um like aí.